Boa tarde meu amigo, boa tarde meu amigão Aqui nós estamos na Autopeças Wellington Xavier Na avenida 7 de setembro Campo Alegre de Lourdes, Bahia Não é isso? E aí Elton, você tem de tudo aqui Para moto, veículos, automóveis E também você Presta serviços aí Na área de manutenção Mecânica e de aparelhos Alta elétrica, trabalho na parte Alta elétrica e trabalho também Na Autopeça Em gerais, de moto, carro E inclusive bicicleta Agora na região, que a gente Entramos com essa Essas oportunidades que está dando Para a gente aqui de bicicleta Para poder perder um peso e ficar melhor de saúde E está dando certo, graças a Deus E suas bicicletas são das boas, hein? Isso, aro 29 E aí essas máquinas aqui É todo tipo de máquina? Isso, é conserto em gerais Mas é acondicionado, você não mexe? Também, conserto em geral O que for Partiu de parte elétrica Eu mexo assim Máquina, essas máquinas Essas máquinas aí Curadeira, licificador, prancha, secador Rebitadeira Essas partes aqui, todas eu mexo Em motores Tá certo, Elton Qualquer problema, qualquer dificuldade É só procurar nosso amigo Elton Ele está aqui À disposição Dia E mais dias Sempre Prestando um bom trabalho, não é isso? Isso Eu graças por centembro tablets E aí E aí Aceita